Durante todo o feriado prolongado, os agentes da Polícia Rodoviária Federal reforçaram a fiscalização nas estradas federais para prevenir acidentes e a ocorrência de crimes. No posto de fiscalização da BR-020, no Distrito Federal, encontramos o Edinal, que foi passar o feriado na cidade de Formosa, Goiás, com a família. Para pegar a estrada, Edinal toma os cuidados necessários. Eu sempre, quando vou mesmo viajar, eu gosto de fazer a manutenção no carro. A vistoria, como é sempre feito, com pneus, freios. O Júlio também disse ter adotado medidas de segurança antes de pegar a estrada. Verifiquei roda, verifiquei tudo no carro, não bebo nada disso também, é importante, né? E seguir a velocidade da pista. Mas, mesmo tomando precauções, os pneus do carro dele não passaram no teste da abordagem da PRF. A operação do feriado verifica as infrações mais comuns, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e o motorista que dirige alcoolizado, além do uso do celular ao volante, que pode tirar a atenção desse motorista e reduzir os reflexos, tanto quanto o álcool. Infelizmente, os motoristas ainda insistem em dirigir sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Também cometem muitas infrações de ultrapassagens indevidas e também falta de atenção. Muitos celulares são usados. E é importante frisar que, quando o condutor tira a sua atenção do trânsito e começa a teclar no celular, é como se ele estivesse sob influência de álcool. O risco de acidente é semelhante. Música Obrigado.